Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje você vai aprender a como desativar as notificações do Samsung Internet, que é o navegador padrão de qualquer celular da Samsung. Então vamos lá. Primeiramente, para desativar essas notificações chatas, você vai aqui nas configurações, vai em notificações, vai agora em mais e você vai aguardar ele fazer o carregamento dos aplicativos do seu celular. Quando carregar, pessoal, vocês vão clicar aqui em mais recentes e vão em todos. Daí vocês vão procurar pelo Samsung Internet. Procurem aí com calma, sem pressa alguma. Daí quando vocês encontrarem Samsung Internet, vocês vão desativar para ficar assim. Vai estar azulzinho assim e vocês clicam para ficar branco, certo? Então dessa maneira vocês conseguem estar desativando essas notificações do aplicativo. Para ativar de volta só é clicar que ele fica azulzinho assim e ativa de novo. Então é isso. O vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima! Até a próxima!